Oi Japuca, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, eu me chamo Marjorie Yume e o vídeo de hoje, gente, vai ser as compras, né, algumas compras que eu fiz pro inverno, né, outono e inverno aqui do Japão. Então, são algumas roupinhas aí que eu comprei, pretendo comprar mais, mas quero mostrar pra vocês, né, as peças que eu comprei e também os preços, né, que eu paguei. Pra vocês terem uma noção, vou deixar também convertido, que eu sei que vocês gostam, tá? Mas antes, né, de começar esse vídeo, eu peço aí pra vocês que se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Já deixa o like, compartilha com seus amigos, né, que também estão vindo pro Japão e também não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? É arroba Marjorie Oriental, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, ó, eu fui na Gap, fiz umas comprinhas e também nessa Right On, tá? Então, ó, isso aqui, Right On, tá? Então, fui nessas duas lojas, né, que tem aqui no shopping de Kuzuha, que fica bem pertinho aqui do apartamento e fomos conferir, né, que deu uma esfriada já bem boa aqui e vai ser nosso primeiro inverno aqui no Japão. Então, estamos nos preparando, né, aos pouquinhos, comprando, né, quando tem alguma promoção e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar com a Right On, Right On. Gente, essa loja é bem legal, ela tem várias marcas, não é uma marca... Tem a marca dela também, mas ela vende várias marcas, como Champion, Tommy Hilfiger, Levis, tinha várias marcas lá. E eu vou mostrar pra vocês as pecinhas que eu comprei. Primeiro, gente... Vou até baixar um pouco aqui. Primeiro, gente, a primeira peça que eu comprei foi uma calça, tá? Uma calça jeans, ó. Essa aqui é da marca deles mesmo, ó, da marca deles mesmo. E quanto que eu paguei? Vamos ver aqui. Ó, de R$3.300 saiu por R$1.600, tá? R$3.300 saiu por R$1.600, vou deixar aqui o valor convertido. E olha a calça. Ela é skinny, tá? Quem me acompanha aqui no canal vê que eu acho que eu não uso muita calça skinny, mas com... Eu acho que, assim, com umas blusonas, né, mais quentinhas, eu acho que uma calça skinny fica mais legal do que minhas calças largas. Então, eu vou provar pra vocês, eu vou mostrar aqui. Ó, gente, então a calça. Ela é bem elastiquinho. Tá bem confortável, tem dois bolsos aqui. Então, gente, essa é a calça, tá? Vou mostrar pra vocês. Até pedi pro Dani filmar, pra vocês poderem ver. Se puder ver mais pra frente também, mostrar, amor, ó, como ela é skinny. Vestiu super bem. O negócio que vocês verem. Ela é bem skinnyzinha. Ela tem, tipo, elastama, que é feito de elástico. Bem gostosinha. A Dani vai mostrar mais pertinho, ó, o terceiro. Ó. Tá, gente? E essa calça foi R$ 1.600, tá? De R$ 3,300. R$ 3,300 por R$ 1.600. A calça foi isso, gente. Vamos pro próximo item, tá? O próximo item, gente, é essa. Tipo um moletom, tá? Da Champions, ó. É um moletom da Champions. Bem bonita. Vou experimentar pra vocês também. Essa eu já tirei a etiqueta, gente, porque eu já usei, tá? Eu tava usando, inclusive, hoje. É, ó, o valor de R$ 8.500, tá? De R$ 8.500 saiu por R$ 3.900. Então, tava bem em conta. O tamanho é M. E é essa aqui, ó. Vou colocar pra vocês. Ó, gente, então, esse é um moletom bem quentinho, tá? O forrinho dele, ó, tem uns detalhes na manga da Champions. Ele é forradinho, ó. Nossa, ele é bem quentinho, bem quentinho mesmo. E ele tá com uma manga mais larga. Aqui, gente, tá muito na moda essa manga larga aqui, ó. E o ombro também, em vez de a costura ser bem no ombro aqui, não tem isso. Tá na moda ser o aqui, tá? Tá bem na moda. É difícil você achar, assim, roupas que não são aqui, a costura. Mas eu achei bem bonita. Me falha aí nos comentários o que vocês acharam. Achei bem bonito, quentinho. Gostei um pouquinho da gola também ser um pouquinho mais em cima também, tá bom? Aí, na Right On, foi isso que eu comprei. Foi essas duas peças que eu comprei. Agora, vamos pro da Gap, tá? Vamos ali. Comprei vários moletons, gente. Porque, né, eu acho uma roupa mais confortável e bonitinha. Então, ó, esse aqui eu comprei na Gap. Daí, tá, gente? Vai pra Gap, a sacola da Gap. Esse moletom da Gap com Mickey. Esse aqui, gente, foi da seção masculina, tá? O Dani que achou, inclusive. Deixa eu ver o valor que eu paguei. Aqui. O valor dele, né, é R$6.990, tá? Mas tava com 40% de desconto. Você comprando acima de três peças. É, ó, o tamanho foi XS, né? Até porque eu comprei tamanho masculino. Então, R$6.990, menos 40%. Então, tava bem em conta, tava com uma promoção bem boa na Gap. E ela é linda também, eu vou vestir pra vocês. Olha, gente! Ela é linda, ó. Ela é mais pra baixo que eu gosto, tá? E eu fiz aqui a conta, gente, deu R$4.194, tá? E olha que linda. A manga, ó, deu bem certinho, o tamanho da manga. Ela é bem bonitinha. Também é forradinha. É preto, né? Não dá pra ver muito bem. Vem aquele forradinho gostoso, sabe? Pra inverno mesmo. E olha como ficou. Adorei, gente. Adorei esse daqui, ó. E um pretinho, gente, que eu não tenho, assim, moletom preto mesmo. Só tenho, tipo, um agasalho preto e tal. Então, gostei bastante, tá? Achei bem bonito. E vamos pra mais um moletom, né? Da Gap, gente. Eu comprei esse moletom. Olha que linda a cor. Meio lavanda, assim. Um lilás, né? Bebê. Não sei se dá pra dizer assim, mas um lilás bebê. Também, gente, foi na sessão masculina, tá? Na sessão masculina tinha muita promoção. Inclusive, de camisetas, agasalhos. Inclusive, o Dani também fez umas compras, tá? Mas, ó. Vou mostrar pra vocês o valor que foi pago. Tava de R$7.000, tá? Ó. R$7.990. Tava saindo por R$3.990. Peguei o tamanho XXS, tá? Vou provar aqui pra vocês. Ó, esse tecido é meio um pouco diferente, gente. Não é aquele tecidinho, ó. Dá pra vocês verem? Não é aquele tecidinho... Ai, não sei explicar, gente, o que tecidinho que é. Dá pra usar ele aberto, né? Então, eu quis comprar um que fosse de abrir. E o outro que seja fechadinho mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. E olha aqui, gente, o moletomzinho. Moletomzinho, lilás. Eu não tenho, acho que quase nada dessa cor. Eu achei bem bonitinha. Dei um bolsinho aqui também. É de zíper, né? Que é pra diferenciar um pouco. A manguinha, ó. Deu bem certinho. Ficou bem ajustada no corpo, né? Gostei bastante, ó. E ele é mais compridinho também. Gostei bastante, gente. E o valor, né? Muito bom. R$3.990 no moletom, gente. Da Gap. Tá bom? E lembrando, gente, que todos os valores, né? Que eu tô colocando aqui convertido. É a cotação atual do iene pro real, tá? Que deu uma variada, né? Deu uma baixada. Então, eu vou deixar aqui a cotação, né? Que tá no dia de hoje, tá? Em outubro de 2022. E agora, vamos pro próximo item. O último item, não menos importante, tá? Também foi na Gap. É essa calça. Olha que linda a calça. De moletom. Ela tem aqui, ó. Uma... Ela tem um corte meio reto. Mais larguinho. Não é skinny, tá? Não tem elástico aqui no final. Esse tamanho, eu comprei US, tá? O valor dele é R$4.990. Só que daí teve o desconto dos 40%, tá? Nessa peça. Tá? Então, eu vou provar ela pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Só pra acrescentar, tá? Que com os 40%, sai R$2.994. Vou provar pra vocês. Então, gente, essa é a calça. Vou pedir pro Dani, né? Gravar pra vocês, pra vocês verem. Tá bom? Gente, essa é a calça. Tô pedindo aí pro Dani, né? Poder mostrar pra vocês, ó. Ela é mais compridinha mesmo, mas ela é cosalto, tá? Tem dois bolsinhos aqui. Bem gostosinho, quentinho. E larguinho, tá? Que acho que tá na moda, larguinho. O que vocês acharam? Aí vem escrito gap aqui. E o tecidinho. Ele é aquele tecido gostoso por dentro, ó. O tecidinho, não sei como que chama isso, né? Ele chama acho que flisse. Flisse. Então, esse é feito de flisse. Olha, gente, que pessoa puta. E agora eu vou mostrar umas peças do Dani, tá? Pra vocês também terem uma noção aí, opção de roupas pra homem. Então, gente, agora a gente vai pras roupas do Dani, tá? Separei aqui que a gente fez as compras. Tem algumas que estão sem etiqueta, mas a gente conversou agora e vimos os preços. Mais ou menos, tá? Então, eu vou falar. Primeiro, a gente fez uma compra na Zara pro Dani. Essa jaqueta aqui, parecida com as minhas. Ela, esse tecidinho assim, já mais pro inverno, ó. É, ele tá montando uma prateleira, então ele não vai aparecer aqui, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar tudo grande, mas só pra vocês terem uma ideia. Pros homens também terem uma ideia, né, ó. Tamanho. E esse aqui foi R$3,590, tá? Já tava com desconto, R$3,590. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte da Gap também, tá? Que a gente fez uma compra boa pro Dani na Gap. Primeiro, gente, esse daqui. Pense num negócio gostoso. É um moletom igual o meu, só que ele é apeluciado, sabe? Olha. Eu tentei comprar um masculino pra mim, mas ficou muito... Muito feio. Muito grande. E esse aqui... Esse aqui foi R$6,000, né, amor? O apeluciado, hã? Foi um R$6,200, tá, gente? Com desconto. Então, era mais, mas ele já tirou a etiqueta, porque ele já tá usando, né, gente? Mas só pra vocês verem aí. Esse aqui foi R$6,200. Olha, ele fecha aqui. De bolso. Bem quentinho, tá? Agora pro inverno. Então, tá valendo bem a pena. Pra mulher, não tinha, gente. Eu queria um desse, sabe? Mas pra mulher, não tinha lá. Aí, gente, continuando da Gap. Essa camisa linda. Olha que maravilhosa. Linda, linda, linda. Foi tamanho L, tá? E tava no valor de R$4.990. Então, ó, camisa bem bonita, tá, gente? E esse aqui tava com 10% de desconto, porque acho que já tava na promoção. Aí, deu 10%, tá? Então, saiu R$4.500, mais ou menos. Olha, bem linda. Bem bonita mesmo. Aí, temos esse, que o Dani tava na dúvida se comprava ou não. Então, eu incentivei ele comprar. Que é essa jaqueta jeans, gente. Também a peluciada, tá? Bem bonita. E esse aqui foi quanto? Já esqueci tudo. A jaqueta é R$7.800. Essa jaqueta, gente, R$7.800. Tá? Olha que bonita. Bem quentinha também. Tinha muito mais opção pra homem, gente, na Gap. Olha que bonita. A jaqueta foi o maior achado. A jaqueta, o Dani tá falando. A jaqueta foi o maior achado, tá, gente? Olha. Com certeza vocês vão ver fotos da gente no Instagram com essas roupas, tá? Vocês vão ver lá ele vestindo essas roupas. É, então, de parte de cima da Gap foi isso, tá? Mas aí, naquela Right Now... Right On? Na Right On a gente comprou também mais um casaquinho pra ele. que é da Champion, tá? Ó, esse da Champion. É um pretinho básico, gente. Escrito Champion aqui, ó. Ele é um tecidinho assim... Até parece meio tecido de mergulhador. Não sei. É um tecidinho assim bem... Bem gostosinho. Também tá sem etiqueta já, né? Porque ele é assim, já vai usando. Não esperou fazer o vídeo. E essa aqui, gente, então, foi R$3,800, tá, gente? Um tecido bem gostoso. Não sei se vocês conseguem... Tecidinho. Bem gostosinho mesmo. E aí, agora, a gente vai pras... Pros moletons, tá? De calça. Na Right On, tá? Ele comprou do... Dois moletons, tá? De calça mesmo, ó. Esse aqui, ó. Tem umas listrinhas. Eu acho que é a marca própria deles. Back Number, tá? Tá escrito Back Number. E esse aqui foi R$2.200. Tá, gente? R$2.200. E eu também... Ele comprou essa outra preta, tá? Mais simples. Mais simples. Tem um detalhe de recorte aqui, ó. Um detalhezinho de recorte. E esse aqui tá com valor, gente, ó. Tava tudo em promoção, tá? A gente deve comprar tudo na promoção, que tivesse algum descontinho. Tava de R$4.000, tá? Por R$2.200 também, tá? O outro também tava de R$4.000 por R$2.200. Essa marca Pluson. E olha como ela é. Põe um detalhezinho aqui, né? Pra fechar. E assim, ó. E essas foram as compras do Dani, tá? Com certeza, né? Mês que vem a gente vai fazer mais compras, né? De inverno pra gente se preparar. Porque a gente não trouxe do Brasil, né? Roupas de inverno e tal. Porque também as roupas de lá também não são tão boas como o daqui. E eu sei que aqui o preço seria bem bom também. Tá bom? Me deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acharam. Das peças que a gente comprou. Quais que vocês acharam mais bonitas. Se acham que tá caro ou tá barato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.